Beleza pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, sou tecladista, sou da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Gostaria de deixar registrado então aí alguns vídeos e convidar também o pessoal a curtir. E convidar o pessoal também para estar conhecendo um pouco desse trabalho aí que a gente está desenvolvendo. E quem sabe também está ganhando mais uma parceria aí, parceria de peso então aí para estar postando alguma coisa legal aí para o pessoal. E na verdade sempre que possível eu coloco algo novo, até porque vídeo é algo que sempre está tomando um pouco de tempo. E é isso aí, vou gravar uns vídeos então voltados para a música, tentar passar algumas coisas novas aí para o pessoal. Mais uma vez então aí queria agradecer aos meus amigos aí que estão sempre me dando força, apoio. O pessoal aí está sempre presente, valeu, obrigado. Sempre junto com a gente na hora de trocar aquela ideia. Vou falar um pouquinho sobre áudio, falar sobre vídeo, sobre edição musical. O pessoal vai curtir, vai ser bem legal. Já tenho algumas edições marcadas para estar fazendo aqui diretamente no canal com alguns amigos. Algumas gravações já foram feitas, mas ainda não coloquei porque tem que passar pela parte de edição. Que como eu disse toma um pouco de tempo, então aí a gente tem que estar fazendo aos poucos mesmo. Mas é isso aí então, o pessoal aí pode estar acessando, pode curtir o canal. Vou deixando então aí alguns links de alguns vídeos que eu já fiz. Espero que o pessoal goste, que clique ali no curtir. Se não curtiu, quiser deixar algum recado, alguma dica. A gente aceita e agradece, valeu? Em alguns vídeos eu vou estar falando também de Sonar 7, que é um editor que eu uso bastante, tanto como áudio, vídeo. É o programa que atualmente eu estou usando, onde praticamente faço quase toda a parte de edição e produção com ele. Então é isso aí, aguarde então meu próximo vídeo, que vem bastante coisa legal por aí. Bastante música instrumental aí para o pessoal que gosta, pessoal que curte teclado. Coisas simples, até porque a gente é simples, sem muito mistério, mas o teclado aí é feito de coração para vocês. Música brega, música sertaneja, forró, pagode, recordar algumas coisas aí. Simbora então, até o próximo vídeo, valeu?